Tudo bom, lindeusas da minha vida? Filó, doceira da terra, olha só, você não tem noção da mistura perfeita. O gel da babosa é o gel da... Nossa, filó, mas essa daqui tá bem pequenininha. Foi que eu consegui, meu amor. Quem mora em capital não mora na roça, é isso aí que dá. Olha só, o gel da babosa é poderosíssimo e a gente vai usar agora de uma maneira incrível e você precisa saber o quanto de benefício isso tem. Porque você, às vezes, tem no quintal de sua casa, que era o meu sonho de consumo, ter o pé de babosa no quintal de minha casa, mas eu não tenho. Então, você precisa aprender a usá-lo. Você está aí com a virilha bem escura, você tem manchas na pele, você também tem o seu marido que tem um probleminha aí, né? Às vezes de ereção ou às vezes outros probleminhas mais, né? Íntimos. Ele também trata coceira, mau cheiro. Lembrando que você não vai usar internamente. Então, você não deixa entrar na sua parte íntima. É externamente que você vai usar, ok? Mulheres e homens. Filó, docer, mas eu não sabia que era tão boa assim a babosa. Olha só, se você tem pele caída, também é boa essa receita. Se você tem rugas, manchas, flacidez, você precisa ver esse vídeo porque ele está incrível. Suas propriedades antioxidantes ajudam o corpo e a pele também sem prestar bem protegidos com essa receita. O gel da babosa é poderoso e nós vamos aí acrescentar um outro ingrediente que vai potencializar mais ainda essa receita. Tendo uma ação anti-inflamatória, cicatrizante, vai clarear também, ó. Acabar com aquele fedor, minha filha, aquele mau cheiro. É isso mesmo. Então, já se inscreva no canal, já ative o sininho pro YouTube te mandar todos os meus vídeos. Porque se você não estiver inscrito e com o sininho ativado, o YouTube não te mandará os meus vídeos todos os dias. E olha que o canal está recheadinho de receita porreta de boa. Ah, não esqueça de deixar aquele joinha também, viu? Se, olha só, pega um recipiente de vidro, coloque aí, ó. Eu extraí já a polpinha dela. Se você não tiver, você vai na casa de produtos naturais e compra o gel da babosa. Mas é a mesma quantidade, ó. Eu vou colocar aqui uma colher de sopa do gel da babosa. Deixa eu pôr aqui, ó. Deixa eu derrubar aqui no vidrinho que vai dar pra vocês verem, certo? O gelzinho da babosa aqui, natural, meu amor. É isso mesmo, o gel da babosa. Aí você vai pegar, meu amor, um creme dental. Só que é aquele que não é coloridinho. É capachinha branquinha, branquinha. É aquele mais baratinho, amiga. Por quê, Filó? Porque a pasta de dente branca, só branca, ela ajuda a clarear mais. E ela tem menos produtos químicos. Então, assim, ela é mais difícil de te dar uma alergia. Mas lembrando que tem que fazer um teste alérgico antes, ok? Essa mistura aqui, gente, você pode passar no rosto. Você pode passar nas suas partes íntimas sem deixar entrar lá dentro. Penetrar aí na sua pepeca, ó. Ó, certo? Você vai colocar aqui, mais ou menos, é uma colherzinha, ó, de café, certo? Colocou a pasta de dente, misturou, ó. Já está pronto já esse gelzinho. Olha, gente! Ó! Hã? Ah, menina! O gel poderoso! É isso mesmo! Misturou aqui, tem uma receita super potente. Aí você vai passar no local que você deseja clarear. É isso mesmo! Passou, você vai aguardar aí entre 10 minutinhos. Tem gente que tem a pele mais sensível. Então, entre 10 minutinhos a 15 minutinhos. Lavou bem a parte que você passou, que você deseja clarear, ou mandar a coceira embora, ou mau cheiro, enfim, ou mandar as rugas embora. Você vai, depois que você passou, aguardou de 10 a 15 minutinhos, você vai lavar e vai passar a pomada Bepantol. Essa daqui é a Bepantriz, ó, a similar dela, porque a Bepantol está muito barata, ou está muito cara, né, amiga? Aí a gente parte pros primos, parentes. Então, é a Bepantriz, Probentol, sendo similar, tendo a mesma fórmula, está ótimo. Tem que caber no seu bolsinho, visse? E você vai passar essa pomada. Ai, Filó, eu não tenho essa pomada. Você pode também estar usando a pomada, olha, a minha está bem amassadinha, porque eu uso demais, uma pomada de assadura de bumbum de neném, ou a Hipogloss, ou a Dermodex, enfim, uma pomada que previne e também trata assadura de bumbum de neném. Entenderam? Jura? Vai ser ótimo pras mulheres e pros homens, não é verdade? Tratarem também da sua saúde íntima. E se tiver rugas, manchas, também essa receita é muito boa. Deixa um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz, porque aqui você aprende muito. Deixa aqui nos comentários se você tem algum problema desse, ou se você conhece alguém que tenha, compartilhe. Compartilhe em suas redes sociais, no seu Facebook, grupo de WhatsApp. E corre lá no meu Instagram agora, que está Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial, a gente se diverte muito. E a minha página no Facebook, Coisas de Filó. Deixa aqui nos comentários também, de que país está a docidade você é que eu quero sempre te conhecer melhor. Bora compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o joinha. Eu amo vocês, vice, nunca se esqueçam disso. Gratidão por todo o carinho que vocês dedicam a mim. Ai, Filó doceira da Terra, agora eu vou embora, é, cuidar das minhas intimidades. Bora, eu também, vai! Bye!